Eu morava e avistava toda a gente que passava na estrada De menhãozinha ao romper das arvoradas Minha vista se espichava lá pra estrada Só pra modo de ver minha namorada que passava Rapaz, eu nem tenho como Eu saia numa carreira desgramada só pra modo de ver ela passar Ela passava no seu burrito com um jacar de cada lado Ao passar por mim me se ria Aquele se riso me alegrava e ela se ria E assim era todos os dias De menino quando o sol macia De tarde quando o sol morria Infalivelmente ela passava Um dia então ela não passou E no outro também não E foi assim nessa canseira, nessa impeneta, nessa prisão Eu já não comia, já não vivia Minha cabeça cadeia, cadeia de cada mistura Por causa da mistura Eu cheguei até a pensar em me suicidar Um dia então ela passou Antes de não tivesse passado Vinha vestida no seu vestido branco de loivo alto Igual as gasta dos banhados Carro, café, zá e fronco Ao passar por mim Você Nunca lhe desceu E seguiu Agora quando eu fecho os olhos Eu vejo com a vista do pensamento Um cortejo que passa muito lento Pra todos pode ser o seu casamento que passou Mas pra mim que ela judiou Pro meu coração que ela enganou Não, pra mim foi o seu enterro O seu enterro passou